O dia tá lindo, filme solarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, saindo abalada Peço a meu Deus, proteja meus aliados O dia tá lindo, filme solarado Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, saindo abalada Peço a meu Deus, proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Pantana verde, pra nós se abraçar Chama essas danadas que tão doidas pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cara Vida de artista, todas elas querem imitar É o pose do ruto, tá com a chinupe Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca, e é ela E eu já fui ser bem como é Salvaram o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do ruto, tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na brintz eles mandam encostar Fala que sou ganso, mas não quero mais nadar Tô na pista, na infra, é brabão pra me pegar Passando a mil, eu dou fuga, quero rapar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar, não pode sentar Eu sei bem que essas danadas querem me dar Não pode sentar, não pode sentar Essa vida é muito louca, é ela E eu já fui ser bem como é Salvaram o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É o pose do ruto, tá com a chinupeito Sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Outro 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 Obrigado.